Olá, amados e amadas, aqui é a Paty da Cigana do Baralho. Estou aqui com mais um vídeo para esse mês de maio. Lembrando que no mês de maio teremos vídeo todos os dias, às 15 horas, estreia. Esse é o mês do meu aniversário, então eu vou fazer vídeo para vocês todos os dias. Então, fique ligado, tá? Todos os dias, às 15 horas, tem estreia com vídeo bacana aqui no canal. Mas antes da gente ir para o tema de hoje, já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e venha ser membro. Isso mesmo, venha ser membro do canal. Você vai ter grupo exclusivo no WhatsApp, lives exclusivas, rituais exclusivos, desconto nas consultas, nos rituais e nos produtos. Você vai gostar muito, além de tudo, vai fazer amizades. Vem ser mago do bem. É só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo ou aí do lado do botão se inscrever. Se você não assistiu ainda os vídeos com a previsão para o mês de maio, clica aqui no izinho acima e na descrição desse vídeo. Se bater 10 mil visualizações lá, em média nos vídeos, eu vou estar sorteando um mapa astral, uma consulta completa e também um ritual de qualquer natureza que você quiser. Três prêmios para uma pessoa só, mas para isso tem que ter muita visualização, tem que ter muito compartilhamento, tem que ter muito comentário. Quanto mais comentar, melhor. Então, vai lá no seu signo e faça isso. Se você não me segue no Instagram, me siga lá, rouba a parte da Cigana do Baralho, tá? Me siga lá quando a gente chegar a mil seguidores, eu vou estar fazendo lives diárias por lá também. Se você quer consulta com os baralhos, quer adquirir produtos ou até mesmo algum ritual, é só entrar em contato comigo nesse WhatsApp que aparece na sua tela. Agora vamos para o vídeo de hoje. Do desapego à vingança. Veja como é a força de cada signo após um fora. Quem leva um fora nunca fica em situação muito confortável. Mas enquanto alguns ouvem músicas românticas e se jogam nos chocolates, outros tratam de afogar as mágoas na balada mais próxima e, se possível, bem acompanhadas. A seguir, eu vou falar a reação de cada signo do horóscopo após o derradeiro adeus. Aries, solteirice, aqui tens de regresso. O ariano pode até sofrer ao ser tirado de campo, ainda mais se for de maneira totalmente inesperada. Pode ter um ataque, gritar, espernear e até tornar-se violento. Mas basta ouvir que o não do par é definitivo para virar a página, sem prolongar muito a fossa. No primeiro convite para curtir uma balada, é possível que o nativo de Aries já não se lembre porque ficou tanto tempo comprometido. Touro, sofrendo eu? O nativo de Touro costuma ser possessivo e ciumento. Então, se houver qualquer relação do término com o surgimento de uma terceira pessoa, ele provavelmente ficará fora de si. Porém, passado o baque, tratará de se recompor e, por mais que goste do outro, dificilmente insistirá para reatar. Além disso, não vai dar bandeira do sofrimento para não sair por baixo. Gêmeos. Está ruim, mas está bom. A instabilidade de humor é uma das características mais marcantes do signo de gêmeos. E no momento do fim de um relacionamento, o comportamento esperado não poderá ser outro. O geminiano pode tanto se conformar com o fora e achar que foi melhor assim, como pode ir ao fundo do poço. A única certeza é que ele não vai permanecer em nenhum dos dois extremos por muito tempo. Câncer. Como ele pôde fazer isso comigo? Nos primeiros dias após o término, o canceriano vai ouvir repetidas vezes a playlist de músicas tristes e devorar todos os chocolates da dispensa. Depois que o pior passar, ele terá dificuldades de lidar com a sensação de abandono e até de perdoar quem o deixou. Ideias de vingança podem rondar a mente de quem é de câncer, mas dificilmente serão colocadas em prática. Leão, já foi tarde. Orgulhoso que só, o nativo de leão pode até sofrer com o fora, mas jamais deixará isso transparecer. Ao contrário, vai fazer o possível para parecer ótimo, até melhor do que quando estava comprometido. A autoestima alta o protege de atitudes destrutivas e facilita o surgimento de outros relacionamentos. Com o leonino, a fila anda e bem rápido. Virgem, para ser sincero, outro signo conhecido pela postura soberba. Virgem se nega a aceitar uma separação de primeira. Pode questionar o par sobre a decisão e tentará até o último segundo demovê-lo dos seus argumentos. Ao mesmo tempo, usará de toda a sua sinceridade e seguirá agindo corretamente até o fim. A última palavra será dada ao melhor estilo, olho no olho. Libra, beijinho, fui. O libriano leva suas relações a sério e tende a evitar os rompimentos, até porque está sempre indeciso sobre investir ou desistir. De qualquer jeito, o nativo de Libra vai aceitar os argumentos do par numa boa, sem perder a lei por um minuto sequer. E oficializado o fim, rapidamente aparecerá com outro, já que não consegue ficar sozinho por muito tempo. Escorpião, vingança é um prato que se come frio. Escorpião é o mais imprevisível de todos na hora do adeus. Pode insistir muito para ter mais uma chance no relacionamento ou simplesmente reagir de maneira agressiva, criticando o par de forma contundente. Como é dono de uma personalidade muito intensa e profunda, vai sofrer com o fim e pior, poderá até tramar uma vingança se estiver sentindo-se injustiçado. Sagitário, vamos ser amigos? Sagitário ama a liberdade, por isso quando levam fora, não fica trancado em casa ruminando sofrimento. Em geral, dá a volta por cima rapidinho e pode até manter a amizade com o ex sem crise. Como a companhia de um nativo de Sagitário animado é praticamente irresistível, é isso que quase sempre acontece. Capricórnio, 100% pé no chão O nativo de Capricórnio pode insistir em dar continuidade ao relacionamento se achar que ainda há futuro. Mas se perceber que não vale mais a pena, que houve falta de lealdade do outro, simplesmente sairá de cena, demonstrando certa frieza, seja como for, agirá racionalmente e para esquecer a decepção vai se entupir de trabalho. Aquário, não deu? Paciência. O signo de Aquário se desapega rapidamente, até porque ama a liberdade e é capaz de curtir muito a própria companhia. Na hora H, provavelmente vai adotar uma postura branda e controlada. Zero drama. Depois vai trocar a vida como se nada tivesse acontecido. Se tem uma coisa que o pisciano sabe fazer, é drama. Os nativos de peixes são extremamente emocionais e intensos e no momento do fim de uma relação, escancaram toda a tristeza e frustração. Depois da derradeira conversa, vão chorar as mágoas para os amigos mais próximos, os mais distantes e se bobear até desabafam com o porteiro do prédio. Então, essas são as reações de cada signo depois de um término de relacionamento. Se você gostou, deixe aquele joinha, faça um comentário e compartilhe com os amigos. Lembrando que estamos tendo live, estamos tendo vídeos todos os dias às 15 horas de estreia nesse mês, que é o mês do meu aniversário. Então, fica ligado, todo dia às 15 horas um vídeo novo para você. Muita paz, muita luz, muito axé na sua vida. Muita paz, muita luz, muito axé na sua vida. Muita paz, muita luz, muito axé na sua vida. Muita paz, muita luz, muito axé na sua vida. Muita paz, muita luz, muito axé na sua vida.